Tipo, muito longe, muito longe. Tipo, dá dois mil quilômetros, talvez. E a gente lá, nessa costa dos Estados Unidos, e tinha que ir até o meio dos Estados Unidos ali. E aí, a gente não tinha uma van, então a gente pegou e colocou a moto dentro do motorhome. E o motorhome tinha uma portinha, assim, sem exagerar. Muito estreita. Muito estreita. Então, tipo, a gente tava muito errado, porque não podia... O motorhome era pra, tipo, cinco pessoas e a gente tava em sede. Aí a gente carregava uma moto dentro dele. Aí a gente cruzou o deserto inteiro. E aí tem a parte muito boa. Aí a gente saiu de San Diego pra ir até Los Angeles pra entregar o carro. Aí, nesse trajeto, só não se imagina, eu não sei quantas condições são. Nesse trajeto, o motorhome abasteceu duas vezes. Eu pensei. E aí eu tava começando a cuidar do dinheiro dessa viagem. Eu só, assim, cara, se até aqui já gastou duas, até Colorado, acabou toda a verba só em gasolina, né? Onde é que ele fez essa coisa? Era o motorhome V8. V8. Aí, chegamos em San Diego e colocamos a moto dentro do motorhome. E aí a gente foi indo pro... Daí passamos, sei lá, acho que é o tá, ali que tinha uns desertos, assim. E, cara, parava pra passar a sexta toda hora esse motorhome. Lá pela madrugada, muito tempo, tava ele dirigindo e eu no lado, todo mundo dormindo, assim. Aí tem um ponto, né, cara? Esse motorhome faz um barulho, precisa de um trator no limite, assim. Aí esse aqui me falou assim, ô, o que que é esse botão vermelho aqui do lado do... Cara, isso tinha, assim, mil quilômetros depois, velho. Aí eu, ah, o que que diz aí? Daí ele falou assim, calma aí, ele dirigindo assim, aperte, não sei o que, na reduzida. E, cara, quando ele apertou, assim, o carro voltou, foi assim, ó, ficou um silêncio, uma paz. Cara, a gente fez mil quilômetros na reduzida do motorhome. E, assim, não, era devagar, velho. No limite total, dando um pau. Eu sei que a gente parou pra abastecer ali e foi até colorado com um tanque. Eu falei, nossa. Eu não sei, a gente tava andando com a porra do motorhome na reduzida, sabe? Como se a gente fosse fazer uma trilha com o bagulho. A 120. A 120, é. Cara, explodir. Aí eu sei que uma hora era uma zona. A gente não tava acostumado, né? A gente tinha ido muito tempo pra Europa, pra Inglaterra. Tem histórias ótimas de lá. E a gente não tava acostumado com os Estados Unidos. E tem várias regrinhas de trânsito, essas coisas, que a gente, tipo, atropela, passa e vida que segue, né? Eu sei que alguém, meu, eu não sei o que aconteceu. Ninguém lembrou de esvaziar a fossa do motorhome. E aí uma hora, né? Alguém freou e, tipo... Deu o PT no motorhome, assim. E aí a gente parou na estrada, cara. E, puta, aquele... A caixa de um riozinho, assim, no meio do corredor, assim. Vindo até lá na cabine. E todo mundo se olhando falando, o que é isso? Mas isso foi muito... Até que alguém... Tinha essa briga no TT. É, a gente... De limpar a fossa do negócio. É, ninguém queria fazer isso. Tinha essa briga toda hora. Ninguém queria fazer isso. Não, mas aí, daí, algum gênio... É, não. É que não tinha o que fazer também, né? Foi lá e eu abriu no meio da estrada. Na estrada. É, 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 é... Não, o... A gente fez um amigo, depois lá, o Texano, lá. E daí a gente contou essa história pra ele. Ele falou assim, cara, vocês estão malucos, velho. Vocês poderiam ter sido presos. Isso é um crime ambiental. Daí a gente só... Eu só ficava pensando, peraí isso. Tinha uma moto dentro do coisa... Dentro do... De as téticas... A ducha do chuveiro tinha dois galão de... 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 É, como é que é? VBP... VBP... Aquela gala de... VBP Race. VBP Race. Que, aliás, a gente até tomou, né? Foi um brinde de VBP Race. Sempre tem essa. Cara, as leis foram feitas pra gente rasgar elas, né? Lá, não. Foi muito engraçado. E aí a gente foi... Correu esse ano. Foi uma baita superação. É. Superação é a Palavra. A gente aprendeu muita coisa lá. E aí...